Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse vídeo que vai ser um pouquinho diferente. Esse vídeo vai falar sobre como aproveitar as ofertas de decks na Amazon. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Ontem, eu comprei ontem, 23 de outubro de 2023, eu comprei um deck na Amazon, um deck de cristais, por R$ 33,15. Eu resolvi colocar isso na aba da comunidade, aqui no YouTube. Por quê? Porque eu sei que muitos colegas me seguem e, sinceramente, eu gosto quando as pessoas compartilham dicas. E eu gosto de também ser essa pessoa, de compartilhar dicas, de fazer com que a minha felicidade seja a felicidade de outras pessoas também. Isso é uma regra na minha vida. E eu coloquei lá na aba da comunidade. Pouquinhos minutos depois, algumas pessoas já disseram que o preço já estava lá em cima, R$ 200 e sei lá quanto, R$ 233, R$ 253, não lembro direito. E aí, eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei muito chateada, porque parece até que eu estou, sabe, jogando ali com a expectativa das pessoas, porque sim, tem pessoas que fazem isso, mas essa pessoa não sou eu, de colocar ali para colocar o link e a pessoa clicar e, de repente, fazer uma compra mais cara e eu ganhar com isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou associada à Amazon, mas todos os meus vídeos, eu coloco na descrição do vídeo que eu sou associada à Amazon e, sendo associada à Amazon, eu ganho uma porcentagem. Cada vez que a pessoa clica naquele link, faz qualquer compra de qualquer produto, em 24 horas, eu vou ganhar uma porcentagem sobre aquele produto. Eu gosto de deixar isso claro para não parecer que eu estou engambelando, enrolando as pessoas para ganhar dinheiro em cima delas. Você entende? Então, isso para mim é muito importante e muito sério. Então, todas as pessoas, se forem ler a descrição, vão saber que eu sou associada à Amazon e que eu vou ganhar uma porcentagem se ela clicar ali e fizer qualquer compra na Amazon em 24 horas. Eu acho que é isso, não lembro direito, porque eu já sou associada há bastante tempo e não lembro muito dessas regras. Para a pessoa que compra, não faz diferença nenhuma, é o preço que ela vai pagar. Quem vai, digamos assim, que não é perder, né, mas é a Amazon que vai dispensar, pelo anúncio que eu fiz, ela vai me dispensar uma porcentagem em cima daquele produto que as pessoas comprarem. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, né, eu vou só tampar aqui o meu endereço. Olha, o pedido foi feito ontem, R$ 33,15. Vai chegar para mim na quinta-feira. Então, é um absurdo, né, que de repente o preço vá lá em cima. O que que acontece? A Amazon tem essa prática de lançar determinadas ofertas que duram pouquíssimos minutos. E se você não aproveita ali, tchau, o preço some, né. Por isso, assim, eu vi o valor. Eu já estava querendo um deck de cristais, mas não especificamente esse. Esse estava lá na minha lista. Não era especificamente esse que eu queria, para dizer a verdade. Mas aí, quando eu vi o preço, eu fui ler as referências que as pessoas dão lá embaixo, né. Eu falo, isso é sempre muito importante, você ler o que as pessoas estão escrevendo, sobre a qualidade das cartas, sobre a premissa do deck, sobre a profundidade. Às vezes, no deck, eles são muito bonitos, mas que a maioria das pessoas acha que não tem muita profundidade. Enfim, é importante ver a opinião das pessoas. Eu vi e a maioria estava elogiando muito. Eu falei, bom, vou comprar. Comprei, tirei o print, publiquei na aba da comunidade. E aí, foi isso. De repente, o preço já estava lá em cima. E aí, eu resolvi fazer esse vídeo para que vocês possam aproveitar também, sem que dependam de mim. Ah, que bom, aqui já está até aparecendo o que eu gostaria que aparecesse. Eu vou só tampar aqui o meu CEP para vocês verem. Olha, eu tenho 596 produtos no carrinho. Sim. Qualquer produto, isso eu venho fazendo já há bastante tempo, qualquer produto que eu tenha interesse, eu vou jogando no carrinho. Por quê? Porque, de vez em quando, ou basicamente todo dia, aparece, e várias vezes ao dia, essa tabelinha muda. Olha o que acontece. Aqui foi só um. Baixou de 102 para 92. Um deck sobre chakras. Muitas vezes, essas promoções têm, assim, a variação de preço para cima. Então, decks que aumentaram e decks que baixaram de valor. Mas você tem uma forma de acompanhar se você coloca no seu carrinho e coloca salvar para mais tarde. E aí, a Amazon faz uma lista, tudo que você salvou para mais tarde fica ali. E esses produtos que estão salvos ali, você pode ir acompanhando pela variação de preço. Então, você vai saber quando eles baixam de preço, quando eles aumentam de preço. Uma coisa que eu faço também são as listas. Então, eu tenho lista de desejos que eu gostaria de comprar, lista de decks, né? Lista de livros, lista de pré-lançamentos, então decks que ainda não foram lançados, para eu ficar sabendo quando eles vão ser lançados. Eu vou fazendo essas listas, elas são secretas, né? Eu não deixo visível para todo mundo, mas eu vou armazenando ali o que eu gosto, o que eu quero. Eu tenho o hábito de vira e mexe, assim, no mínimo uma vez por semana. Mas, em geral, eu vejo todo dia essa abinha do carrinho, né? Mas eu vejo as listas com alguma frequência para ver o que foi lançado, o que não foi, e vou acompanhando o preço. Eu já percebi o seguinte, os decks, eles são lançados com o preço lá em cima. Algumas lojas, inclusive aqui do Brasil, às vezes do exterior, colocam esse preço assim, exorbitante. Hoje, eu não compro um deck caríssimo. O que eu faço? Se tem um deck que é um deck indie, que eles chamam, que é um deck autoral, vendido só pelo autor, aí, se eu gostar muito, talvez eu compre. Porém, um deck que é conhecido como um deck de massa, um deck que é vendido facilmente, é encontrado facilmente, eu não vou pagar acima de, sei lá, duzentos e tantos reais, trezentos reais. Mas nem de jeito nenhum. O que que eu faço? Eu deixo lá e fico esperando. A não ser que assim, que eu queira muito e eu veja que aquele deck é difícil. Eu comprei um deck alemão que foi caro. Por quê? Porque ele não é facilmente encontrado. Eu fiquei com medo dele, de repente, sumir da Amazon, porque isso acontece também. Já teve deck que eu fiquei esperando baixar e simplesmente parou de vender na Amazon. E eu deixei de comprar e tudo bem. Então, eu deixo lá e espero o preço baixar. E vou observando, tem decks que não abaixam de preço durante um ano. Eles vão variando entre duzentos e trezentos reais e ficam ali e não baixam. Aí, quando eu percebo isso, se eu quero muito aquele deck, eu vou lá e compro. Se não, eu observo ou deixo lá ou continuo observando indefinidamente. Eu faço, eu encontro decks fazendo buscas, né? Quando você tem lá o pesquisar, você pode, tem filtros que você pode colocar. Então, às vezes eu coloco o filtro das editoras, às vezes eu coloco o filtro de pré-venda de 90 dias, de 30 dias, decks que foram lançados há 30 dias, há 90 dias. Vocês podem fazer essas buscas e ir encontrando novidades. Desculpa, a calopsita está loucona aqui, gente. Vocês podem ir encontrando novidades a partir dessas listas, né? Dessas, digamos assim, escolhas que vocês vão fazendo ali nos filtros e que vão direcionar a busca. E vocês vão encontrar decks muito diferentes do que a maioria que aparece ali simplesmente, tá? Uma coisa que eu faço também é assistir muitos canais estrangeiros com decks muito diferentões. Alguns que nunca chegam aqui no Brasil, nem vão ser jamais vendidos na Amazon, porque são esses indie decks que são decks vendidos pelos autores ou em editores no exterior e que não vão ser vendidos na Amazon. Mas muitos, eu vou lá, pego o título e procuro na Amazon. E às vezes aquele deck está lá na Amazon e nunca apareceu para mim em pesquisa nenhuma. Então, tem isso. É um trabalho realmente de formiguinha de interesse. Se você gosta de comprar, gosta de colecionar, gosta de decks diferentes que vão trazer abordagens diferentes, eu acho que esse é um bom caminho, né? E o que mais que eu posso falar? Eu acho que basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem me falar. Eu peço desculpas publicamente. As pessoas que não conseguiram comprar, eu fiquei muito frustrada, muito chateada, porque, primeiro que dá a impressão que eu estou querendo que as pessoas comprem através do link e se prejudiquem e eu me beneficio. E jamais, assim, letra maiúscula, jamais, jamais, em tempo algum, será a minha intenção com esse canal. E por que as pessoas não conseguiram aproveitar a promoção e não tiveram para si também a alegria que eu tive de comprar um deck por um preço tão absurdamente barato, tá? Mil perdões. Eu não sei, eu vou continuar trazendo para vocês essas promoções e torço, fico na torcida que vocês também consigam acompanhar através das próprias pesquisas, porque vale muito a pena. Eu, atualmente, eu tenho comprado decks em torno de R$100, R$150, não passa disso, né? Às vezes, eu não coloco aqui o preço que eu achei, às vezes eu comento no vídeo de unboxing, mas, em geral, não passa disso, né? É o meu limite, assim, né? Estou limitando, porque eu gosto de comprar muitos, mas eu não estou com afobação, pressa e prefiro gastar esse dinheiro conscientemente e aguardar, porque eu já saquei qual é o ritmo da Amazon, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.